Antes de Cristo, nós estávamos sob o domínio do pecado, com Cristo, por meio de Cristo, fomos libertos do pecado, do domínio do pecado, fomos libertos do domínio do pecado, e não somente isso, também fomos feitos escravos ou servos da justiça, porque é isso que o texto diz, tá bom? Então, uma vez que a gente foi libertados do pecado, ou do domínio do pecado, ele não deixou a gente livre para viver a nossa maneira, ou do jeito que a gente bem entender e quiser, não, ele não fez isso. E o que foi que ele fez, então? Ele nos tornou escravos ou servos, porque este é o sentido da palavra grega que é douro, é escravos da justiça. Então, você não tem opção, tá bom? Você foi liberto do pecado, e aí eu posso viver a meu bem prazer, do jeito que eu quero. Isto é uma doutrina falsa, que os gnósticos geralmente querem implantar na mente de muita gente, e há muitos lugares e muitas igrejas que continuam desta forma, em que a pessoa recebe Jesus como seu salvador, e continua vivendo na prática do pecado, e na sua consciência ele acha que é um cristão, que ele vai realmente para o novo céu, ter uma vida gloriosa de comunhão com Deus. E ele está totalmente errado diante disso, porque nós éramos escravos de um dono, só que outra pessoa, que foi o Senhor, veio, nos comprou, e o preço que ele pagou foi o preço do sangue do seu filho, para que nós fôssemos agora servos dele. E aí, nós precisamos ser obedientes à sua vontade ou à sua justiça, que é isso que Paulo quer dizer. Nós passamos, então, agora a guardar a palavra de Deus, a viver para agradar a Deus, para obedecer a Deus. Nós não somos livres para fazermos o que bem entendemos e acharmos que podemos pegar nosso corpo e fazer o que bem entender com ele, ou ainda viver na prática do pecado, ou ainda participar de coisas que são contrárias à vontade de Deus, aos mandamentos de Deus. Isso é totalmente incompatível com a verdadeira fé. Não! Nós agora fomos chamados para ser servos ou escravos da justiça. Nós temos que agora obedecer a voz de Deus, a palavra de Deus, como um verdadeiro cristão que foi liberto do pecado. Esta é a realidade. E, mais uma vez, está aqui esse conceito de escravo ou de servo. Você não tem vontade própria. A vontade que você vai vivenciar agora é a vontade de Deus. E é isso que Paulo também escreve na Carta aos Gálatas, quando ele diz que já não vive mais ele, mas Cristo vive nele. E o resto de vida que ele tem na carne, quer dizer, daquele momento que ele foi liberto e conheceu Jesus, Dali por diante, ele propôs viver pela fé no Filho de Deus, que amou ele e se entregou por ele. Este é o mesmo sentimento que deve estar presente em nós enquanto cristão. É viver para Deus. Não é viver para nós. E por isso, irmãos, nós precisamos pensar em nossas orações, que às vezes nós pedimos muito pelas coisas aqui terrenas e pelo bem-estar da nossa vida, enquanto estamos vivos aqui neste mundo. E esquecemos de pedir que seja feita a vontade de Deus em nosso viver, que nós estejamos dispostos a obedecer a vontade de Deus e a cumprir todo o mandado de Deus. E a sua palavra, os seus mandamentos estão diante de nós. E um cristão, ele vai, então, sujeitar-se a isso. Um verdadeiro cristão vai sujeitar-se a isso. Um crente genuíno vai guardar os mandamentos de Cristo, vai procurar obedecer, porque ele é escravo da justiça. Ele é servo da justiça. Isso é importante para nós compreendermos. Porque no nosso cenário evangélico nacional, em nosso país, e também fora do país, existem certas teologias e certas doutrinas que estão desviando as pessoas disto. Estão fazendo Deus ser servo seu para atender todos os seus desígnios. Isto é tão sério que, certa vez, eu estava aqui, transitando na rua, e diante de mim havia um veículo, no para-brisa traseiro do veículo, havia escrito assim, O homem sonha, Deus realiza. Pronto. Isso já prova, irmãos, o desvio doutrinário. E o quanto essa pessoa está enganada acerca disso. Deus não está sujeito a nós. Nós é que estamos sujeitos ao Senhor. Nós fomos, agora, libertados do pecado para sermos servos da justiça. E não compete a nós estarmos, então, determinando as coisas para que Deus possa realizar. Compete a nós ouvir o que Deus deseja e obedecer. É isso, tá bom? Que nós precisamos vivenciar. E é isto que Paulo deseja que cada um faça aqui. A ponto dele ir progredindo e mostrando a grande misericórdia de Deus para conosco, para chegar no capítulo 12 e rogar pelas misericórdias de Deus, por tudo que Deus fez, libertando-nos do domínio do pecado, das trevas, nos transportando para o seu reino, nos fazendo filhos de Deus, embora que sejamos servos da justiça, mas ele roga que nós venhamos a consagrar nosso corpo, alma e espírito para estar realmente vivendo em santificação. E esse é o propósito de Deus aqui também no capítulo 6, quando ele disse que nós somos agora servos da justiça. Uma vez que fomos servos da justiça, então nós agora devemos ter o nosso fruto para a santificação. Ele fala isso no verso 22 do capítulo 6. Nós devemos ter isso. E esse é o nosso alvo.